Bom dia galera, seu amigo CyberX gravando esse vídeo para vocês da sequência Matando o Delphi. Por que matando o Delphi? Estamos matando o Delphi de nossas vidas, mostrando que há futuro no Pascal sem o Delphi. Por que há futuro no Pascal sem o Delphi? Porque nós sempre falamos que o Delphi é somente uma IDE de desenvolvimento com o código OBJECT PASCAL. E hoje com o código que é o meio Plugin OBJECT PASCAL. E na nossa série Matando o Delphi, nós estamos fazendo aquele porte lindo do hash para Free Pascal puro. E nesse vídeo nós fizemos uma modificação que está comitada na versão Brent do hash data web, que ainda não foi para o geral. Que são funções, esse server aqui que vocês vão ver, ele já está na descrição do vídeo, é só baixar, ele é uma atualização do server anterior. Vocês vão ver que ele está como atualização até da live anterior, porque eu mantive os Request by Tapia, para vocês usarem de exemplo. E ainda fiz dois novos comandos que tem overload, addEvent e addContext. O addEvent vocês não precisam mais, igual tinha duas variáveis aqui no construtor, um monte de configurações, não precisam mais. Vejam aqui que vocês tem agora, addEvent, addContext. O addEvent ele já tem aqui para vocês os parâmetros, o nome do evento, base URL, a procedure que vai fazer reply, os outros dois próximos parâmetros aqui é o tipo, o datamode e o content type, tá gente? Evento padrão é JSON, mas vocês podem mudar também para HTML ou outros, igual a gente já sabe lá do hashtag web. Qualquer coisa é só olhar no canal aí que tem os vídeos. E o context eu fiz a mesma coisa, com o reply request e o reply request stream. Então vocês agora não precisam de criar variáveis e com somente uma linha de código vocês adicionam o evento de vocês. Isso também serve para o RESTATAL é funcionando em código, vocês adicionando eventos normalmente no RESTATAL é RADI, tá? No RESTATAL é Lazarus RADI, no RESTATAL é comando, funciona todas as formas do RESTATAL é, porque foi adicionado ao método Events e ao método ContextList. Então isso aqui é um método novo adicionado a eles, para facilitar a criação de eventos e contexto para vocês, diminuindo assim a quantidade de linhas de código. Então esse exemplo, vejam ele inteiro, com várias mecânicas para vocês, de HTML, JSON e texto, tá? A quantidade total de linhas dele foi essa aqui, total, criando classe, criando server, criando tudo. Então é bem simples, tá? Até com conexão de banco de dados, como a gente fala, é bem simples, bem otimizado. Vejam que a resposta é muito rápida. Então eu vou rodar para vocês aqui, olha lá, rodar o nosso server aqui, rodando aqui, tá gente, ó. Vou fechar aqui o, vou abrir um outro navegador, porque esse aqui é o que eu estava subindo para vocês o exemplo, tá? Ele já está na pasta do Google Drive de vocês. Vou abrir aqui, ó, num outro navegador, que é o mais pesado, né? O Firefox, 88.2, ó, começar pelo HTML, barra, FPC, barra, Index, ó. Vejam aqui, ó, ultra rápido, tá gente? Ultra rápido. Vou agora para a API, vejam que está usando aquele ali, ó, API Employee, ultra rápido, já serializando, ó, vejam, tá? Muito rápido mesmo. E aqui, vamos agora, o Hello World, tá? Aqui para vocês, olha lá, Hello World. Então, para vocês aqui, todo um servidor já no Free Pascal com o Visual Studio Code, tá? Para vocês, criando APIs normalmente e com muitos recursos para vocês e com pouco código. Espero que tenham gostado. Deixem o like no vídeo, assinem o canal, marquem o sininho, porque tudo isso pode ajudar bastante o projeto e a vocês, tá, gente? Porque nós trabalhamos com muito carinho, com muito afinco, tudo é feito com muito, muito, muito prazer por vocês. Então, prestigiem o nosso trabalho e estejam sempre com a gente. Lembrando, quem puder fazer doação, na descrição do vídeo aí está os meus contatos de doação e também está o link desse exemplo aqui que eu fiz para vocês, tá, gente? Do vídeo aqui. Então, tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!